Na segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi apresentado nas dependências da Delegacia de Polícia Civil o novo projeto desenvolvido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o Projeto ELSAS. Ele é coordenado pela Delegada de Polícia Civil, Dr. Adline Ribeiro, e pela escrivã Ana Rosa Campos, e tem por objetivo acolhimento e suporte psicológico a meninas e mulheres vítimas de violência doméstica em Manhoaçu e região. A Delegada de Polícia Civil, Dr. Adline Ribeiro, explica que as mulheres vítimas de violência doméstica poderão se reunir em uma roda de conversa e compartilhar experiências junto ao setor de psicologia. Esse é mais um projeto que a Polícia Civil está implementando, além do projeto Frida, conforme você falou, agora nós estamos dando início ao projeto ELSAS. Esse projeto visa dar atendimento psicológico às vítimas de violência mulher, onde elas vão poder ter uma roda de conversa e compartilhar experiências junto ao setor de psicologia da faculdade do futuro. Nós estamos muito felizes e satisfeitos porque a Polícia Civil consegue apurar a criminalidade, a violência doméstica praticada em si, o crime. Só que essa parte psicológica prevista na Lei Maria da Penha não estava sendo possível ser realizada. Então, com essa parceria, com essa confiança que a faculdade está depositando em nós, vai ser possível as vítimas terem um atendimento adequado. A ideia dessa iniciativa é propor para as mulheres um grupo de reflexão que, com a troca de experiências e verbalização das suas dores, consigam sair de um relacionamento abusivo, conforme explica a escrivã Ana Rosa Campos. O projeto Elza, o nome Elza, vem de Elza Soares, cantora, que viveu um relacionamento conturbado com Garrincha, jogador de futebol famoso. E ele era alcoólatra, bateu nela durante anos. Inclusive, em uma dessas ocasiões de agressão física, ela chegou a perder os dentes por parte de agressão de Garrincha. E mesmo assim, Elza continua lutando e, através da arte dela, assim como Frida Kahlo fez, veio denunciar o que é um relacionamento abusivo. Então, qual é a ideia deste projeto que a Polícia Civil de Manhã Sul está iniciando hoje? É propor para essas mulheres, criar um grupo de apoio, de reflexão, e que, com a troca de experiências, com a verbalização das suas dores, elas consigam sair do relacionamento abusivo. Assim como Elza Soares fez e faz, e nos propõe a fazer. A coordenadora técnica do Núcleo de Psicologia, Lucineide Souza Lopes, destaca que o projeto Elzas nasce de um interesse mútuo entre o Núcleo de Psicologia, junto à Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. Então, o projeto Elzas nasce de um interesse mútuo entre a Faculdade do Futuro, especificamente com o Núcleo de Psicologia, que precisa oferecer, junto aos seus estagiários, campos de atuação, no sentido de que o estagiário possa fortalecer na prática a sua formação acadêmica, porque a gente tem a via teórica e a via prática. E, na contrapartida, junto à Delegacia de Mulheres, poder oferecer apoio, acolhimento, humanização, ajudar essas mulheres a fazer um caminho de autonomia e de independência. O acesso, nós estamos organizando, esse é um estágio, nós vamos viver experiências pilotos aí, a gente vai construindo ao longo do caminho inovações, novas formas de fazer essa troca, mas nós estamos prevendo o retorno, desculpa, nós estamos prevendo o início aqui de acolher as mulheres na primeira semana de abril. Como que essas pessoas terão acesso? Via as mídias sociais, tanto da FAF, do Núcleo de Psicologia, quanto da Delegacia de Mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto